Música Agora vamos para outros modos Para a gente se divertir mais Primeiro vamos jogar com estamina em vez de normal Gente grandão Não, grandão não Grandão sim Não Ah, eu quero ser o primeiro Pera aí Sou o primeiro Não, eu quero ser o primeiro Tá, você é o primeiro, eu sou o segundo agora E eu vou ser o segundo Vai lá, pega Denny, você Ô Denny, você é o seu problema de virar a tela Qual que você vai querer? Ainda? Que? Quem você quer? Eu já estou É verdade Eu não sei quem eu vou querer Vou levar o Snake de novo Snake Pegar uma Pegar uma Pegar uma Ter uma Pegar um Eu vou pegar o Randon Espero dar muito certo Nossa, nós somos um pouco grande Galeno, é tão pequeno Um persönlich Música bom Tudo legal Caramba Ah, é verdade, ninguém voa aqui, a Gizobat. Ai, eu morri, eu tava tentando golpe. Too slow, nada. Não! Não! Link! Nossa, isso tá muito feio. Link prendeu, me prendeu nessa porcaria que não consigo sair daqui. Caramba. Precisamos sair fora. Não! Sua chata de galocha também. Sai, ô bola rosa. Sai aqui, nossa. Eu morri. Estou acostumado a matar você, Dani. Você tá com pouca vida. Não! Ai, Sonic! Sua mala, sai daqui. Você morreu também. Quem vai ter mala? Não, sai daqui, Dani. Ignorem o outro. Big Boss! Opa! Está maravilhoso. Nossa, que música maravilhosa. Opa! Não! Nossa! Ah! Eu vou morrer. Dani quase se empolgou pra matar todo mundo lá embaixo e quase morreu. Oi, Dani! Não! 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 Opa! Não! Isso, Dani! Ué! Você não dormiu! Toma bola! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Então... Nossa! Essa foi uma... Foi uma facada. Você viu o que eu fiz? Eu fiz uma mina dele. Parece minhas orelhas. Esse é o preto. E... Andon! Ali, papá! Nossa! Que estágio bom pra gente ficar grande! Olha, Dani! Nossa! O que vocês vieram fazer aqui? Nossa! Vou ficar fazendo isso. É muito bom! Olha! Não! Não! Vocês não voam! Porque você... Você morreu! O outro caiu! Gente! Você virou o shape do nada! Por quê? Não! Cadê eu? Ai! Você me matou! Não vale! Tem uma confusão embaixo. Passou a nave na frente também não muda. Uou! Não! Meu! Tá uma confusão! Dr. Mario! Você é um cara muito chato! Olha isso! Estão vendo de qualquer lugar que eu fico perto da borda! Muito bizarro isso! Olha os caras! Ah! Gostei com esse seu chute nojento! Maravilhoso! Matou! Morreu! Caramba! O que tá acontecendo? Eu dei um golpe em alguém! Eu quero sair daqui! Caramba! O que tá acontecendo? Eu tô morrendo! Eu morri! Você morreu, né? Esses dois panacas... Não! Tá aqui! Você entende o que aconteceu? Não! Eu também não! Tá tudo muito confuso! Tá tudo muito confuso! Você aperta o botão pra ver se alguma coisa aconteceu! Tchau! Cortei sua cara! Que? Chega de grande! Você é muito estúpido! Vamos ver o que tem mais! Fire! Hum? Blood! O que? Onde? Onde você tá falando? Ah! Ei! Turvo! Dani, a gente sabe por que serve isso, né? Flosinha! É! Você sabe por que serve isso, né? Flosinha! É! Você sabe por que serve! É! Fica muito bizarro! Tá bem! Vai ficar uma beleza assim! Só por causa disso! Ei! Flosinha! Sabe por que serve? Flosinha! Faz nada! Não! Ela fica dando dano contínuo em você! Eu... Não sei! Pode ser! Fica com ele! Fica com quem? Ou ele! Nossa! Que essa cor é maravilhosa, né? É! Pra doer seus olhos! Nossa! Todo mundo com uma flor de ganho na cabeça! Dani! O nosso dano tá aumentando muito rápido! Tipo, a flor... Está muito rápido também! Nossa! Eu caí! Maravilha! Como é que você tá viva? Não! Ah tá! Fica! Oh meu Deus do céu! Eu tô... Não! Eu... Caí! Fora! Caramba! Tá no barco aí! Maravilha! Boa Dani! Eu vou tentar campeonagem aqui! Boa! Cadê? Eu digo que faz barco! Não! Não! Caramba! Não! Fala aqui, minha filha! Nossa! Você voou feio! Eu vou primeiro! Ou não! 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 Ele ganhou! Pelo menos foi errado pra cadernão! Vamos de novo! Agora o que sai do que eu... 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 Cheio com like! Então... Eu não sei! Eu vou com o Kobe? Eu não sei! Eu vou com o Squat! Squat Ninja! Não! Squat Ninja! Eu apertei B! Vai! Squat Ninja! Ah! Minha Ninja! Paiá! Nossa! Tem um Charizard! Tem muito Pokémon nessa história! Ô meu Deus! Caramba! Cadê eu? Ah! Eu sou dois! Eu sou... Eu sou o Sam! Você se matou! Eu! Já tem! Isso aí, Dani! Nossa! Eu já estou muito ferrado! Não deu pra avançar! Cadê eu? Nossa! Não! Não! Vou voltar! Voltei! Oi! Eu estou... Eu estou muito ferrado! Estou com 190 ainda! Socorro! Ah! Você está se matando muito ferro! Ei! Nossa! Mãe! Mãe! Já morreu! Mãe! Mãe! Cai aqui! Mãe! Cai daqui! Cai daqui! Não! E aí! Olha o tamanho da flor dele! Itami! Isso! Ai caramba... Isso! Nossa! Eu sou muito rápido! Coisa feia! Não! Obrigado, pessoas que gostam de mim! Mas tudo bem Não! Opa! Não! Nossa, você tá com uma porrada Você voa longe É filho morrer do que morrer de mim Nossa, tchau Charizard Nossa, ele tá com florzão, hein É, eu sei Não Eu tenho mais uma vida Você deu provocação, sou nojento Boa Opa, não Yeah Oh yeah Tá, vamos fazer o que agora? Eu vou, não sei Eu vou decapitar um foco, que deve ser engraçado você pegar Tipo, foco um punch, foco um punch Cadê? Pode ser princesa Eu sou boa, cadê? Ah, tá Princesa má Tudo mal O que que tá acontecendo? Ah, que eu sou, ah tá Eu sou aqui lá Eu falei, ai meu Deus Não Eu morri tentando andar com alguma coisa Não Ai meu Deus, deu muita gente Não, você tá dando errado Ai meu Deus, eu dei nos dois Ai meu Deus Nossa, eu fiquei lá embaixo É muito rápido Como, já morreu Não Não, tá aqui Não Caramba, de macaco Você é um saco, eu sabia mulher Nossa, eu morri Eu não sei como Deixa eu matar você Done Ah, bom Não, gente O que tá acabando nessa hora? Não Não Aqui Vai Matar esse macaco Primeiro Não Nossa, eu matei você De algum jeito Valeu, é muito rápido Não Macaco Prego Nossa Não Macaco ganhou Ele é muito Ele é muito rápido Yeah Jo, yo, yo É muito rápido Deixa eu comer aqui Você vai com o Link? Vou Vai com o Link não Não sei Eu vou com o Zelda Esse é o Doom Link Você vai ser o Doom Link do mal? Vou O Doom Link do mal A gente vai no barquinho do seu barco Da sua vida do New Yorker Olha Vai ter um casalzinho com flor Olha que maravilha Nossa O que eu me rei foi pro saco Eu dei girinho Cadê eu? Não Caramba O casal tá enchendo meu saco Nossa Eu tô Eu matei É, eu matei o outro agora O que você tá fazendo em cima, Dani? Ah, não As boas Ai, meu Deus Não Caramba Dani, você só tá camperando Camper Não Tá aqui Viu, viu, viu Tão matando Tão matando caramba Ai, meu Deus do céu Morri Como? Não sei Não sei nem onde eu tava Não, ela tava na água Tem que sair dela Ai, meu Deus do céu Caramba Confusão Confusão Para aqui Seu casal Nossa Eu dei um giro E foi todo mundo pro saco Ah, não Furacão Fica no barco O barco voa E eu Vou morrer Você também, né Vai lá Ai, ai Você vai morrer Fogado Tem que sair daí Vai até pra cima E me ver Tira uns mil vezes Cadê você me matando lá Eu vou Morrer Isso aí Morrer 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 Não Se não é morrer Você tá pedido, né Eu sei Eu tô quase morta Eu sei Eu tô quase Bom É Tem que sair primeiro Tá maravilha É assim divertido até É muito rápido E estúpido Mas tudo bem Mas agora deve pegar com os personagens Por que eu vou pegar a matanática? Ah, não sei Dani, você tem que mandar o nome pra Dani Que? Dan Seu nome Não sou a Dan Sou o Play 1 Eu sou o Play 1 Eu não Nossa, eu acho que está de mais uma vez Quem sou eu mesmo? Ah, eu sou o Play 1 O que eu faço? Ah, o que? Oh, meu Deus Não, eu sou muito rap... Troca, eu me matei já Raido Por que o batacos é tão bom? Tá muito rápido Dani, oi Eu não tenho que bater Então eu vou bater em você Oh, meu Deus Eu estou com medo de dar o meu especial de cair Ah, sim Eu mato, mas putz, Grila Morri Eu sei, Dani Nossa Tá muito rápido aqui Uou Não Nossa Seu Link Que bom que a gente está tentando se bater e nada acontece Não Eu vou aí Não Eu não vou ganhar Eu tenho certeza Acho que o Link vai ganhar Cadê você, filho? Você morreu Morri Ah Não dá pra ficar nessa atenção Deixa eu ir muito rápido Não Não Você morreu O que eu ia vencer? Eu tenho que ser tudo Nossa O Metal Knight rápido O Metal Knight rápido é muito rápido Pegou o Porquinho Porquinho Yeah Ah, o que mais? Não Não, esse foi Ah Vou com quem? Eu não sei Quem é esse? O que? É o Rob Quem é ele? Ah Ele era uma ideia de um companheiro Esse é o Rob Virtual Boy Virtual Boy É tipo juntar duas coisas que ele não vendeu quase nada Num só Tá, eu não sei quem é ele Vou com o Charles George Charles George Oh Ele é de metal Ele é de metal Yeah Eu vou com você Pegado isso Ah não Essa não A gente já foi nisso Foi uma beleza Isso Olha o Rob Aqui do Virtual Boy Ele tá aqui Só porque você tem que ser no líder Outra vez Não Sai de mim Sua mala Cuidado sua risada Opa Nossa Cuidado com esses bichos aí Do meio Nossa Tá com burro Caramba Meu É umas mortes Sem o porquê Que eu vou te contar Nossa Não Eu tô levando um pingue pong Desses guardas É eu sei Eu não tô conseguindo nem descer Eu sou muito grande Pra descer Eu sei Tá parada ali Ó Preciso matar o Rob Ele tá tipo Com muitas Trots Opa Também Você precisa morrer Tchau 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 Nossa Dani Você morreu Te levo comigo Não Não Tá parada pra você Mas ok Caramba Não 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 Caramba Tô de casal Não vê Eu tô com medo Sai daqui Não Tava com medo Sai daqui Vai Dani Você Mata o Rob Você quer fazer um gama na cara dele Acho que você já passa Vai A porrada nele Nossa Vai Rob Nossa Rob dentro Isso é muito ruim Você não sabe o que é botão de defesa Vai batendo fama Tô coridinho Deixa eu ver Vamos ver o Falco Como é que é Ah tá Pera aí Nossa Decide seu Yoshi 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 Como é que é o Bowser Conversando o que Yoshi Vai ser um maravilhoso Tipo A gente vai ir e voltar Que doido Nossa Que maravilhoso Nossa Deu uma porrada no você Que você voou Pouco né Nossa Tomou uma bundada Vou te contar Eu tô rando minha bundada Que é uma beleza Tá muito feio Não Nossa Nossa Eu voei tão longe Ô Bowser Ô Bowser Nossa Eu tô te matando toda hora Sem querer Não Cara Foi você que mandou o cara Tô tindo Nossa Opa Não Nossa Fica aí perto Canta Não Deixa em paz Deixa em paz Ô meu Deus Nossa Tá dando Mata o meu do mundo Olha o Yoshi Viu Tá matando muita gente Tá indo Nossa Agora eu batinei Que nem um doido Opa Opa Não Eu tô Pô Você tá com 300% Saiu o outro também Não Sai daqui O Dani Vai te catar Só que eu sou gordo Não quer ter que você me pegar Vem cá O outro morreu não tem como Essa afundada Tão previsível Ô vem cá Pronto Tchau Link Literalmente Tchau Link Não Ah não sabia que eu tô versado Nossa Morri Dá uma abundada também Ah Falco Como é que ele tá vivo Ai caramba Nossa Cara Chato Nossa Oi Dani Como é que você vai? Não Eu vou viver Dani Sai debaixo É pra morrer Que? Tem um péssimo perdedor Não sei Dani É mais fácil perder É Dani Vamos Ali babá Aham Você vai escolher Pegar o DTD Nossa Agora eu fiz doido Fica nas flores Senão você cai Fica onde? Na folha Oh meu Deus Opa O que tá acontecendo? Toma O que tá acontecendo? Não Deus DT Morreu Mauro Tenho! Fica em paz! Não! Silvio! Não vai no gordo! Ô meu deus! Nossa, Pikachu! Você tá azul, hein? Nossa, foi você e o Pikachu! Foi o outro! Pika-pi! Eu morri nem sei do que! Nossa, o Pikachu tentou viver, mas foi empurrado! Ô meu deus! Cadê eu? Não, Pikachu! Eu morri! Nossa, já? Vem cá! Vem cá! Ele é bom! Nesse modo só! É! 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 Minha cara de ser vilão! Só morreu pra mim! Será que eu tomo? Não! E agora? Não sei! Metal! Não, vai demorar pra... Não, só ser um besteira! Isso! Coelho! Vai coelho! Vamos ver com o coelho e o negócio! Podia ter tirado o outro, mas ok! Não, deixa... Deixa assim... Eu sou fofo! Qual que é o seu nome? TC! Não! Eu saí! Dani! Vai! Olha! Vou pegar a gananota agora! O que eu pego? Vou pegar esse cara muito bom! Esse cara é morto? É! Não! Não, jogo zumbi! Cadê eu? Isso tá muito rápido! Tá mais rápido que normal, tá? De outra vez? É, tá! Eu pulei! Eu fui tão rápido pra cima! Ah, é porque eu tô com o negócio de coelho, pulo mais alto! Eu morri! Foca do da rima! Pode ir pela Fox! Fica quieto! Eu morri de novo! Dani! Eu peguei o pulo mais rápido que o negócio mais rápido! Isso tá muito bizarro! Olha isso! Eu bati em você e ganhei! Tem que matar o Fox! Mas ele é muito rápido! Olha isso! Nossa, cara! Eu pulo tão... Olha isso! É muito velho! Não, Fox! De novo não! Para com isso! Nossa! Tem que o Fox te matando! Ai, caramba! Caramba! O Kirby tá que tá comigo, mano! Ô, ele tá! Não o Kirby! Eu morri pensando que era alguém! Eu não lembro quem! Eu podia ser tanta coisa mais útil que esse... Legal! Não! Não! Ah, meu Deus! É mais difícil fazer isso e já é normal! Ah! Aqui, Dani! Caramba! Não! Será que... Caramba! Eu tô apertando... Tô apertando um botão pra quem vai apertar, mas que se ganha! Não! Ah! Ele é tão rápido! Eu apertei só um pouquinho pra direita e ele foi... Que não doido! Eu sei que tá tão confuso! Mata o Fox! Mata o Fox! Mano! O Kirby tá que tá comigo! O Kirby é DigiPuff! Você é o... Você que é o Kirby! Tani! Cuidado! Os ataques são meio suicidas! Ele tem um beijinho e cai fora. A massa vai rápido da internet, vamos. Que bom que você cuspiu ela no mesmo lugar. Quer dizer, nada aconteceu. E o fogo estava de... Tô caindo não, tô caindo não, tô caindo, tô caindo não. É melhor fazer isso até uma hora acertar alguém, né? Não. Agora passa uma luta que nem vai ter nada. Vai diggbub! É, esse vai ser muito bom, ó. Parabéns. Meu, o Fox é muito chato com isso. Tô imitando o Michael Jackson agora. Meu ex-monstro mata a campanha. Mano, a diggbub é muito foda. Ela tá muito eletrica. Ela tá ligada. Não. Horrível os personagens que eu peguei. Vou pegar outro que seja melhor. Não, não quero votar pro White. Sempre voto pro White. Eu vou votar pro White junto ainda. Você gosta de Mr.Gamingwatch? Sim! Bacon! Bacon! Opa! Não, sai aqui, Dani. Sai, sua prega! Sua prega! Nossa, eu pulei aqui tão alto. Ai, caramba! Não! Eu não tô nem a ver com a história! Eu mato... Eu sou deido, Dani. Cadê você? Nossa, eu bati no... Não! 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 Que tro... Ah, não! Eu tenho que... Eu vou... Eu não vou matar vocês. Eu me ferro. Eu fui de xereta e bati em você. Não! Eu quase matei! Nossa! Não! 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 Pode estar aqui! Só que... Não! Sabe, eu tô meio gelada aqui! Nossa! Claquete! É! Cheguei aqui dando plaquete! Oh, meu Deus! Eu voei e morri! Ai, ai! Eu tô nem bem com a Aic aqui! Vou ter que pegar o DDD de novo! Não! Eu dei um dodge no ar! Eu passei... Eu... Nossa! Eu fiz um pega dodge no ar! Que absurdo! Cadê você? Opa! Não! Vai aqui! Nossa! O dano! Maravilha! Passar algo de útil dano! Ou não! Cadê você? Cadê eu? Eu dei para todo mundo! Maravilha! Uma vez eu fui eu! Eu tenho que matar 3 vezes você ainda! Eu tô ferrado! Por que ele vai espalhar? Você me deu um 8! Você me congelou! Não! 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 Caramba! Você é muito rápido! Que raiva! Nossa! Ah! Eu ia ter que ocupar tudo isso! Isso! Nossa! Eu fui para lá também! Não! Deixa eu... Nossa! Elas doem até! Não! Você não vai vencer! Não! Você vai! Nossa! Eu tô rápido! Louco! Não! Eu tô tonto! Por que? Vem cá! Nossa! Eu não consigo voltar! O que? Não! Eu passei me ver! Não! Não! Ele tem um trampolim! Como é que ele não volta? Não volta! Ele volta! Não volta! Ah! Você tava instando ainda! É! Ah! Porque tá muito rápido! O que eu tô fazendo? Ah! Não se preocupe! We like Ike! DDD! Cadê você? Depois da força rosa! Ok! Eu nem troquei! Por que? Ah! Vai com ele! Você é bom com ele! Olha o Charizard! Tem um Bowser, um Charizard e um DDD! Você que não vai saber onde você tá! Nossa! Caramba! Tô tentando um pulo! Essa música de paletita é uma brincadeira! Não! Eu sou gordo! Mas nem tanto! Não! Você fica perdendo que as panquecas é de matar o... Minha filha! Nossa! Tarde de você chegar no chão! Mas eu vou conseguir um dia! Eu vou conseguir chegar um dia no chão! Agora eu cheguei no chão demais! Ah! Vem cá! Eu tava carregando o negócio! Você deu uma porrada e acabou! Agora você morreu! Tchau Bowser! Caiu o Bowser batalhando! Pi! 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 Nossa! O que tá acontecendo? Não! 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 Encontro de gigantes! Eu tô no meio! Calma aí! Não! 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 Eu tô vivo! Não! Nossa! Eu caí que nem um palha! Nossa! Agora eu vi feio! O Bowser tá fazendo uma dança muito louca aí! Fogo! Não! 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 Tá daqui! Toma o meu martelo! Alguém! Socorro! Não! Nossa! Você tá com a mesma vida aqui! Porcaria! Tô aqui! Tô! 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 Não! Oi! Que burrata que eu fiz agora! Oi! Não! Não foi um inteligente! Vem cá essa fujona! Vem cá! Pega o meu martelo! Dá um oi pra ele! Vem cá! Não! 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 Apaga esse fogo apelão! Toma meu parceiro! Ele vai te desafar! Ele tá de olho em você! Por que eu sou creme? Toma! Essa foi muito feia! Nossa hein! Que batalha do sexo! Ninguém acerta! Nossa! Eu tava em Stun! Que porcaria! Eu tô... Eu peguei! Uhuuui! Vem cá! Eu vou apelar de novo! Tô pegando! Pede pra sim B! Não dá! Dá sim! Não dá! Esse! Ele não faz! Ele faz sim! Ele faz! Eu fiz! Eu fiz! Por que você não faz! É! Porque eu não tenho! O que eu posso pegar! O que eu posso pegar! Capitão foco! Vou ser engraçado! Menos contra você! Porque você vai capturando! O que eu posso pegar! Olha que céu! Sai da minha pata! É mó pequeno isso aqui! Nossa! Caramba! Nossa! Meu pulo! Uh! Eu faço uma coisa! Oi! Opa! Nossa! Eu caí tão rápido! Oi! Opa! É muito feio! Eu aperto um botão e estou feliz com ele gente! Opa! 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 Ah, eu estupidei dessa. Cadê você? Morri. Nossa, eu recebi um combo. Kirby morreu. Quando? Você é o Shake, Kirby. Vai aqui, Shake. Eu não tive nem tempo de fazer nada. O que está acontecendo agora? Sei lá. Nossa. Não. Se eu quiser ter um... Nossa, eu pensei que era o Shake. Droga. A gente dois é azul? Toma. Não! Oi, Shake. Como é que você vai? É. Aquilo está ridículo. Não! Não! Yeah! Não? Vai e mata! Yeah! Não sei o que eu fiz! Esse foi o Super Smash Bros. O que? Sei lá. 7M. É muito bom. Tem vários modos retardados. Até um modo para a gente não sabe jogar aqui na arena. Vamos terminar rápido. E totalmente sem sentido. Divertido. Yeah! Parabéns. Não sei o que você ganhou. Um monte de coisa. Não, eu não quero. Dá tchau. Não! Kirby! Tchau. Legenda Adriana Zanotto